Kp Isso é pós chupapilas no trap game, motherfuckers Vocês não sabem quem sou mais motherfuckers nesse game Os papilas Achaste o fato por uma cena que tu não fizeste Esta ficando por droga que nem tu próprio trazeste Achaste playboy por arrastar pizzas não gastaste Diz-me o que é que achas do palco que tu desmontaste Repara nas tecas que tu até hoje já fizeste Mostra-me letras tuas que tu próprio escreveste Diz-me onde está a realidade que tu não morraste Eu digo-te o nome da gayfer que tu não barraste E aí Diz-me o que é que tu não morraste? E aí